Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui para mais um brechó online do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e vou apresentar para vocês hoje as peças que temos disponíveis para garimpar. Se tu gostar de alguma das nossas peças e quiser fazer teus pedidos, são através desse número que aparece aqui na tela do WhatsApp. Lá tu vai me mandar o código ou o print da peça para ver se está disponível. Gurias, hoje é vídeo gravado, tá bom? Hoje eu que vou atender vocês. Qualquer dúvida também, chamem pelo WhatsApp. Lembrando que os nossos vídeos da noite são segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h. E na tarde, segundas, quartas e sextas, às 13h30, também temos vídeo extra, tá bom? Então, já se inscreve no canal se tu não é inscrito, ativa o sino de notificação para não perder que sempre temos garimpos incríveis. Também temos um grupo de vendas aqui do Brechó no WhatsApp. Se tu quiser participar, o link do grupo está na descrição desse vídeo, tá? Lá tu vai ver as peças que também temos disponíveis, fazer os seus pedidos. Neste grupo, somente quem posta as peças fala, tá bom? Lá tu vai só visualizar, é como uma vitrine, tu vai visualizar as peças e tu vai chamar a pessoa responsável no privado para fazer os seus pedidos, tá bom? Então, é aquele grupo que a gente fica conversando. Bora começar os garimpos? Antes de começar, quero mostrar para vocês a nossa princesa linda, linda, aqui a nossa bolsa, luz da lua em couro, belíssima, guria. Que vai ser o nosso sorteio do mês de setembro. A cada 200 reais em garimpos, tu vai concorrer a essa princesa a uma outra surpresa e durante a semana a sorteios também com brindes super legais, tá bom? Então, para participar dos sorteios a cada 200 reais em garimpos, tanto nos vídeos aqui das 20 horas, quanto nos vídeos da tarde, quanto no grupo de vendas, tu já vai estar participando, tá? Não precisa garimpar tudo de uma única vez, é cumulativo, tu vai durante ao longo deste mês fazendo os teus garimpos e quando chegar 200 reais, tu já vai ganhar um cupom, tá bom? Bora começar então o garimpo. Eu vou começar com essa blusa, com elastano, ela é um verde bem diferente, bem bonito. Ela tem esses botões de enfeite, super novinha, ela veste 106 a 126 de busto, 66 de comprimento, tá por 22 reais e é código 1. 22 reais apenas, código 1. Ela é tamanho M na Etiquê. A próxima lindeza para os meninos, ou para quem quiser usar, eu vou ter esta bermuda com este símbolo aqui, ela lembra um moletom, tá? O tecido, elástico e este coisinha de puxar aqui na cintura, estica um pouquinho, bolsinho na parte de trás e na parte da frente. Essa peça aqui veste um GG na etiqueta, a cintura vai de 80 a 110, 115 a 130 o quadril, 58 de comprimento. Ela tá por 25 reais e é código 2, 25, código 2 também. Super linda, nossas peças são todas higienizadas, cuidadas com muito amor e carinho. A nossa próxima lindeza, vamos ter esta blusa, ela imita um jeans, tá? Ela é uma sarja mais fininha, assim, é um tecido mais fininho. Essa lindeza aqui é da marca do Espirro, como eu digo, da AST. Não sei pronunciar, gurias, então eu digo a marca do Espirro. Gurias, esta blusa veste 100 de busto, 51 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá a 23 reais e é código 3. A próxima vamos ter uma sobreleg, uma sobreleg vintage, gurias. É uma peça CGC, super estilosa. A manguinha é estilo morcego e tem estes plissadinhos aqui que deixam na bufante, tá? Uma manguinha fã, na parte de baixo é estilo morcego. Em cima ela é bufante, é uma sobreleg, tá super linda. Ela veste 108 de busto, 80 de comprimento, tamanho G na etiqueta. Tá por apenas 25 reais e é código 4, 25 reais, código 4. Seguindo, vamos ter um vestidinho bem básico, gurias. Vestidinho em malha é bem básico também, ultra conservado, que veste de 90 a 100 de busto. 92 de comprimento, tamanho M na etiqueta. Tá por apenas 18 reais, 18 e é código 5. 18 reais, código 5. Mais um vestidinho de andar de tênis, gurias. Olha que lindo, um tecido canelado. Estas listras do lado, super lindas. Ele tem a laçana, tá? Esse vestidinho de andar de tênis, tamanho M na etiqueta. Ele veste de 70 a 90 de busto. Eu acredito que um P, ele vai ficar melhor, tá? 86 de comprimento, ele tá apenas 23 reais e é código 6. 23, código 6. O próximo, vou ter uma regata da marca Reserva. Ó, uma regata da Reserva. Com essa estampa, é um tecido que estica, tá? Um tecido mais geladinho, assim. Ele é encorpado, mas ele é um toque mais geladinho. Essa regata veste de 100 a 120 de busto, 70 de comprimento. Na etiqueta, é tamanho M, mas vai vestir um G. Um GGG, tá? Ela tá por 29 reais e é código 7. 29, código 7. Ela ainda tem o passarinho, ó, da marca bordado aqui. Agora, eu vou ter aquela, assim, mini camisa. Uma mini camisa em viscose. Olha que linda essa peça. Ela é da Blue Steel, tá? É uma peça sem uso, mas foi higienizada, tá? Uma peça sem uso, mas foi higienizada. Essa camisa tem 108 de busto, 52 de comprimento. Tamanho M na etiqueta tá por 27 reais e é código 8. 27, código 8. Agora, uma regatinha, também super bonita, com uns patinhos aqui, ó. A estampa, que tem uma rendinha e umas pérolas. Ela é um tom de verde também, muito bonito. Uns patinhos, é um cisne, se botou aí. Ela tem um pouco de elastano, essa peça, tá? Ela veste 104 de busto, 61 de comprimento, tá? Apenas 20 reais e é código 9. 20 reais, código 9. Agora, eu vou ter esta blusa, também, super bonita. O tecido lembra um modal, tá? Ela é da Marisa. O tecido lembra um modal. É um cinza com preto, também, olha que lindo. Eu tô com uma calça preta. Fica um combina bem bonito. Essa blusa aqui, verso 110 de busto. 54 de comprimento. Tá 25 reais e é código 10. 25, código 10. Maravilhosa. A próxima, vamos ter uma camiseta polo. Da polo, gurias. Uma camiseta polo, da polo. Que veste 100 de busto. 65 de comprimento. Tá por 28 reais e é código 11. 28 reais, código 11. Ela vai vestir... Ela é um M na etiqueta. Acho que ela fica melhor um P, tá? Um P, M. 28 reais, código 11. Gurias, a próxima peça, eu vou ter este vestido longo. Vestido no tecido com tecido geladinho, tá? Vai ter este enfeite aqui, ó. Super bonita. Minha ringue desligou, gurias. Deixa eu ver aqui. Voltamos. Gurias, ó. É um vestido longo, tecido geladinho. Super lindo essa peça, tá? Ele veste de 86 a 106 de busto. 124 de comprimento. Ele vai vestir um M, gurias, tá? Um M, um T, M. Ele tá apenas 26 reais e é código 12. 26, código 12. Deixa eu mostrar aqui a parte de baixo. Olha, ele tá super lindo. Deixa eu ver a folha. A próxima peça, vamos ter um vestidinho na régua, gurias, Elegantermo. Um pretinho básico, super elegante, da Rabush, que veste tamanho 38 na etiqueta. Ele tem 90 de busto, 98 de comprimento. Tá por apenas 35 reais e é código 13. 35, código 13. Mais uma peça preta linda. Eu vou ter... É, não sei se é bem um vestido ou uma sobreleg, gurias. Socorro, dependendo da tua altura. Mas acho que é mais uma sobreleg. Em viscose, dá marfino. Ou é um vestido? Ah, depende da tua altura. Dá pra tu usar tanto de sobreleg quanto de vestido. Ela tem 92 de busto, 81 de comprimento. Tamanho 38 na etiqueta. Tá apenas 28 reais e é código 14. 28, código 14. Mais um vestidinho pretinho básico. Agora de tirinhas. Esse vestido é um tecido canelado. Acho que é canelado que chama. Não sei bem como é que chama esse aqui, gurias. Com alastano, tá? Super elegante. Tá super novinho. Ele veste de 96 a 106 de busto. 87 de comprimento. Tá apenas 29 reais e é código 15. 29, código 15. Ele é da marca Displicente. A marquinha aqui. A próxima lindeza, gurias, eu vou ter este blazer da Jessica. Olha essa estampa. É um fundo verde com umas, tipo, umas florzinhas. Na imitação parece de um bordado. É uma peça forrada, tá? Super lindo. Ele veste tamanho 48 na etiqueta. Vamos ver se ele realmente vai ficar bom um 48, mas eu acho que não, gurias. Eu acho que sim, ó. Um 42, de repente. Ele tem 116 de busto. Mas não sei. Vamos ver. Olha que lindo. Ele não tem ombreiras, tá? Mas ele é peito. Nossa. Vou só ver que bonita. Que bonitinho. É, ele vai vestir um 44, gurias, tá? Um 42, 44. Tá? Eu visto um 44, 46. Ele vai vestir um 42, 44. Ele tá muito bonito. Ele tá 38 reais e é código 16. 38, código 16. Este blazer bem bonito. Olha só. Deixa eu ver. Aqui é bolsinho mesmo. Não é fake. Eu achei que era fixo, mas não é fake o bolsinho. Do nosso código 16. A próxima lindeza eu vou ter uma saia, gurias. Olha só que linda essa peça. É uma saia que vai vestir um tamanho P, tá? Ela é tamanho 36 na etiqueta, na verdade. O tecido é um tecido bem encorpado, com elastano. 68 de cintura, 110 de quadril, 60 de comprimento. Ela é uma saia mais estilo Godet. Ela tá a 32 reais e é código 17. 32, código 17. Agora, quem ama uma fofura, eu vou ter essa camiseta, que dá pra tanto tu sair com ela, quanto tu usar de pijama. Ela tem esse ursinho fofo estampado aqui, ó. Linda. Tá muito conservada essa blusa, gurias, essa camiseta. Ela veste 114 de busto, 74 de comprimento, tamanho G na etiqueta. Tá por 23 reais e é código 18. 23, código 18. Essa fofura. A próxima peça para os meninos ou meninas, porque é de quem quiser usar, né? Eu vou ter este short, bem verão, de bolsinho aqui na parte da frente. Atrás não tem bolso. Elástico na cintura e este enfeite aqui pra amarrar, tá? Essa peça aqui, esse short, veste, tamanho G na etiqueta. A cintura vai de 68 a 98. 134 de quadril, 43 de comprimento. Ele tá por apenas 23 reais e é código 19. 23, código 19. Elegantérrima é a nossa próxima peça. Que é esta camisa aqui, super linda. Ela é um poliéster social, tá? Bem, bem bonita essa estampa, esse jogo de coisas. Ela veste 100 de busto, 66 de comprimento. Tá? A 25 reais e é código 20. 25, código 20. Também, olha, lindíssima. Seguindo, agora vamos ter mais uma lindeza, gurias. Essa blusa aqui, ela é estilo casca, até, tá? Tá super linda. Ela tem todo um trabalhado, assim, ó. De uns strass. Tem todo um brilho, assim, nessa flor. De uns strass. É um tecido geladinho, bem gostoso. Ela veste 120 de busto, tá? Estica mais. 76 de comprimento, tá? 25 reais e é código 21. 25 reais apenas, esta linda, código 21. Olha só. Maravilhosa, gurias. Linda. Gurias, a próxima peça, eu vou ter essa camisa ultra romântica, se jogando com faceira. Ultra romântica, da Anselme. É uma camisa 100% algodão, ela é mullet, tá? Lindíssima. Ela veste tamanho G na etiqueta. Tem 110 de busto. O comprimento dela é 59,69, tá? Apenas 27 reais e é código 22. 27, código 22, ó. Da marca Anselme. Linda, 100% algodão. A próxima, linda, romântica, também. Eu vou ter esta aqui, maravilhosa. Gurias, ela é um rosa. Ela tem uma transparência. Olha a manguinha dela, linda. Aqui esses babadinhos na gola. Tá? Maravilhosa. Ela tem um caimento bem balanceado. Essa moça aqui veste 96 de busto, 63 de comprimento. Linda, linda, linda. Ela tá por 32 reais e é código 23. 32, código 20 e 3. Aqui, ó, no babadinho aqui, ela vai ter um brilho prateado, tá? Super, super, super lindo. A próxima, linda, bem basiquinha, neste lilás clarinho, eu vou ter esta regata aqui. É um crepe, assim, tá? Um toque bem gostoso. Ela veste 92 de busto, 60 de comprimento. Tá por apenas 17 reais e é código 24. 17 reais apenas, código 24. A próxima lindeza feia, a próxima lindeza feia, eu vou ter esta camiseta do Grêmio, gurias. Ó, se tem alguém gremista aí, né? A gente precisa mostrar. Ela tem 120 de busto, ela é original. Tá, parece ser pelo menos muito original. Só não diz 100% original, ela tem aqui assim, ó, essa coisinha do relevo aqui. Ela tem 120 de busto, 75 de comprimento, tá 49 reais e é código 25. 49, código 25. Deixa eu ver aqui. Lembrando, gurias, que amanhã às 13h30 temos vídeo extra. Não percam, tá bom? Se tu não é inscrito no canal, se inscreve. Se tu não tem o sininho de notificação ativado, vai lá, clica no sininho, ativa a opção todas as notificações. Para o YouTube estar te avisando. Se ele não te avisa quando a gente posta vídeo, não deixa de comentar no vídeo, tá? Não só no chat, mas no vídeo também. Para o YouTube entender que é um conteúdo que tu quer receber atualização e seguir te avisando, tá bom? Vamos lá? A nossa próxima peça, eu vou ter essa blusa, estilo uma t-shirt. Toda bonitona, da Rolling Stone. Com este trigger aqui, ó. Poderoso, tá? Uma blusinha mullet. Que veste 112 de busto. 66 de comprimento. Tá 22 reais. E é código 26. 22 reais apenas. Código 26. Esta limpeza. A próxima, vamos ter uma camiseta, gurias no rosa. Rosa estilo Barbie. Tá? É uma camiseta bem básica. Que veste 100 de busto. 69 de comprimento. Tamanho M na etiqueta. Ela está por 22 reais. E é código 27. 22. Código 27. É uma camiseta provável que de algodão, tá? Deixa eu só confirmar aqui. 100% algodão. 22 reais. 22 reais, código 27. Seguindo, agora vamos ter um shortinho no aranja, gurias. Ele é um crepe com bastante elastano. Esse short aqui, veste de 64 a 100 cintura. 120 de quadril. Tamanho M na etiqueta. Tá? Veste um MG. Ele está 29 reais. E é código 28. Ele é sem uso, tá? 29 reais. Código 28. Mais um shortinho sem uso. Agora é um viscose. Também com elástico na cintura. Este daqui, veste de 64 a 90 de cintura. 110 de quadril. 37 de comprimento. 29 reais. Ele vai vestir um PE nesse daqui. Tá? Um PE. 29 reais. Código 29. A próxima lindeza, gurias, eu vou ter esta camisa. Ela vai ter algumas marquinhas, tá? Algumas marquinhas de uso nela. Por exemplo, aqui assim, até podia ter tirado esse fiozinho aqui, ó. Ela vai ter algumas marquinhas. Poucas. Mas ela é linda. E ela é uma ELOS original, tá? Ela é uma ELOS original. Acredito que é uma viscose esse tecido. Essa moça aqui, veste 94 de busto. 60 de comprimento. Ela tá por apenas 17 reais. E é código 30. 17 reais. Código 30. Ela veste um PE na etiqueta. Tá? Mas vai vestir um PE. 17 reais. Código 30. Seguindo, agora vamos ter um vestido todo lindo, transpassado. Um vestido da Seiki, gurias, ó. Um tecido geladinho, com bastante elastano. Uma estampa muito bonita. Ele tem esse acabamento aqui, ó. Transpassado. Esse vestido, veste de 100 a 120 de busto. Tamanho G na etiqueta. Melhor um G mesmo, tá? Um MG. 100 de comprimento. Ele tá a 32 reais. E é código 31. 32, código 31. Tá maravilhoso. Agora vamos ter mais uma camiseta bem básica. Tá básicos. Conforto. Algodão também. Tá uma camiseta em algodão. Essa moça aqui, veste... Ela tem 90 de busto. 68 de comprimento. Que tá 22 reais. E é código 32. 22, código 32. Agora, bem basiquinha também. Vamos ter esse vestidinho azul marinho. Numa malha, tá? Não sei se é uma malha de algodão. Ou é uma viscolaica. Esse vestido tem de 70 a 90 de busto. Vai vestir um PM. 81 de comprimento. Tá por 22 reais. 22. E é código 33. 22 reais, código 33. Esse vestidinho também maravilhoso. Guria, está super mega ultra conservado. Seguindo, agora vamos ter uma bata toda linda neste salmão. Essa bata aqui, veste 96 de busto. 59 de comprimento. Ela tá por apenas 23 reais. E é código 34. 23 reais, código 34. Seguindo, agora vamos ter uma bermuda, gurias. Uma bermuda mais dia a dia. Ela vai ter esta manchinha aqui. Tá? Uma bermuda masculina. Ela veste 84 de cintura. 110 de quadril. Tá 20 reais e é código 35. 20 reais, código 35. Gurias, a próxima peça. Eu vou ter esta saia. Estilo vintage plissada. Olha só que bonita. Elástico na cintura. Ela é um plissado bem, bem marcado, tá? O tecido dela. Não vou saber bem... Tipo, não sei se é um poliéster, mais social. Assim, é um tecido com toque bem gostoso. Essa saia veste de 80 a 100 de cintura. De 80 a 100 e pouquinho de cintura. É 102 cintura, tá? 130 de quadril. 67 de comprimento. Ela tá por 25 reais e é código 36. 25 reais, código 36. É uma saia midi. Linda. A próxima peça... Deixa eu ver aqui. Ah, é essa lindeza aqui, ó. Eu vou ter um macacão. Todo listrado, quase tipo um pantacura, eu acho, né? Um macacão pantacura, gurias. De alcinha, elástico na parte de trás. Tchau, florzinha! Elástico na parte de trás, tá? Ele tá bem lindo, bem conservado. Um cintinho. Esse macacão veste de 60 a 100 de busto. Ele vai vestir um PM, tá? Ele vai vestir um PM. 123 de comprimento. A cintura vai de 80 a 100, o quadril de 90 a 120. Ele tá por 30 reais e é código 37. 30 reais, código 37. E sete. Deixa eu ajeitar aqui, gurias, porque a Erika fez o jantilês e botou um vestido. Deixa eu virar aqui pra nossa próxima lindeza. Que eu vou ter um conjunto, gurias. Um conjunto da Triton. Muito diferente, ó. Uma saia super bonita. Tá? Da marca Triton. Uma sainha na mini saia, né? E essa blusinha aqui, ó. Diferentor. É uma blusinha que tanto dá pra tu usar junto, quanto fazer combinações separadas. Ó, ela tem esse decote aqui na parte de trás. O tecido também é um toque muito sedoso, assim, muito gostoso. A saia tem 70 de cintura, 140 de quadril, 44 de comprimento. A blusa, 104 de busto, 61 de comprimento, de usar bem soltinha. É tamanho 38 na etiqueta. O conjuntinho tá apenas 30 reais e é código 38. 30 reais, código 38. Seguindo, mais um vestido pretinho. Agora, esse aqui, muito bonito. Muito diferente. Ele todo... Uma costura, assim, um amarelo. Ele é preto, tá? Ele lembra um linho. Mas eu não sei se é bem linho esse tecido, gurias. Aqui na parte da barriguinha, né? Ele tem todo um ajuste diferente. Tem uma abertura. Na parte de trás, ele tem feixe. Ele é muito bonito. É um vestido midi. Diferentão. Quem gosta de peças diferentes e bonitas, está lindo. Ele veste 90 de busto, 109 de comprimento, tamanho M na etiqueta. A cintura tem 70 centímetros. E o quadril, 110. Este moço aqui tá a 38 reais e é código 39. 38, código 39. Maravilhoso. Seguindo. Agora, vamos ter essa blusa da Hering, gurias. Ó, uma blusa. Um toque bem gostoso. É algum tipo de poliéster. Não é viscose, 100% gurias. Olha só. Linda. Ela é uma cortelha. Essa blusa aqui veste 106 de busto, 69 de comprimento. XG na etiqueta, o tamanho. Tá 29 reais e é código 40. R$29,00, código 40. Ó, da marca Hering Basics. Basics. A próxima, vou ter essa blusa verde rica. Linda, linda, gurias. Olha aquele verde rica, que nem eu digo, né? Da marca Kali GG na etiqueta essa daqui. Essa daqui tem 120 de busto. Deixa eu ver aqui uma coisa. 120 de busto, 54 de comprimento, tamanho GG na etiqueta. Ela tá a R$29,00 e é código 41. R$29,00 apenas, código 41. Ela parece que é uma viscolinha, tá? Deixa eu ver aqui. 100% viscose. Ela parece uma viscolinha, mas ela é 100% viscose. Dois toques bem diferentes. Seguindo, agora vamos ter uma calça. Deixa eu ver aqui. É uma calça. Em viscose, com bolsinho. Aquela bem gostosinha de tu andar no verão. Elástico na cintura. E veste de 70 a 80 de cintura. É 120 de quadril, tá R$19,00. E é código 42. R$19,00, código 42. Seguindo para mais um vestidinho de andar de tênis, como eu digo, né? Um vestidinho canelado, com bastante elastano. É uma peça da marca Volare, sem uso, tá? Ó, na etiqueta da marca Volare. Esse vestido, ele vai servir um P. Ele é M, né? É etiqueta, bonita. Mas, olha. Ele veste um PM, tá? Um M mais pequenininho, assim. Ele tem de 76 a 96 de bosco, 117 de comprimento. A cintura vai de 70 a 90, o quadril de 76 a 100. Ele é muito lindo. Tem uma abertura aqui, assim, uma fendinha aqui na parte de baixo, tá? Lindíssimo. Esse vestido tá por R$29,00 e é código 43. R$29,00 apenas, código 43. Ele é sem uso. Gurias, aqui ontem chegou a dar 36 graus, né? Um calor tenso. E hoje esfriou, choveu, horrores. E agora já tá frio na rua. E vive o Rio Grande do Sul, né? Com esse clima tenso. Vai deixar todo mundo doente. Não sei como aqui é no estado de vocês, gurias. Mas aqui, olha. É assim, ó. É um teste de resistência da nossa saúde diariamente, gurias. Porque ontem tava quente, digno de praia, assim, ó. Aquele calorão. Hoje, digno de um chocolate quente engramado. Sério, chuva, frio. É assim, ó. Tipo, em 24 horas, eu uso mais sério. Gurias, seguindo agora, eu vou ter esse vestidinho em malha. Esse vestido em malha, ó. Planet Geltz. Todo lindo, um tom de verde mesclado. Ele veste 120 de busto. Estica até uns 140, 150, mais ou menos, tá? Vai vestir aí um GGG. 93 de comprimento. É, vamos ver. Deu uma louca nas, gurias. Ele tá 22 reais. 22 reais, gurias. É código 44. 22 reais apenas. Código 44. Ele tem essas pedrinhas aqui, ó. Todo bonito. Bem baratinho, gurias. Seguindo. Agora, vamos ter esse vestido em viscose. Ele vai ter algumas marquinhas. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Ele tem algumas marquinhas de uso. E aqui, gurias, ó. Vocês vão ver que é bem discreto, tá? É bem aqui assim. Ele foi costurado, tá? Acho que ele tinha uma manchinha. Acho que ele foi queimado. E aí, ele tem uma costura aqui. Plasteque na parte de trás. Não é de bojo. Esse vestido veste de 70 a 90 de busto. 134 de comprimento. A cintura vai de 64 a 90. 140 de quadril. Ele, né? Por causa desses detalhes, ele tá 20 reais e é código 45. R$ 20,00 apenas código 45, este lindo. E falando em lindo, longo, divônico, agora eu vou ter este daqui. Olha que tudão, gurias. Que tudão. Sério, eu tô babando nesse vestido aqui. Não sei não, hein, gurias. Não sei não. Deixa eu ver o tamanho desse vestido aqui. Maravilhoso. Esse vestido tudão, gurias. Uau. 112 a 140, mais ou menos, de busto, ele vai. 134 de comprimento. Tamanho G na etiqueta. A cintura vai de 72 a 130. 130 de quadril, 60 de comprimento. Ai, ai. Sério, gurias. Sério. Ele é todo maravilhoso. Todo. Ele é transpassadinho aqui, ó. Eu tô apaixonada. Vou até pausar pra me provar. Só pra avisar, gurias, ficou bem bom num GG, tá? Nem mostrei pra vocês. Senão vocês olhem, vocês vão gostar, né? Ah, então não vou mostrar, tá? Né? Gurias, este moço aqui é aquele tecido geladinho. Ele tá R$ 28,00 e é código 46, tá? R$ 28,00, código 46. Ele é vestido um GG, gurias, tá? Não vou mostrar pra vocês em mim. Gurias, a próxima peça, linda de bonita, eu vou ter um roupão azul marinho rica. Maravilhoso. Ele é um roupão atualhado, tá? Diferente do de ontem, que ele é todo atualhado por fora e por dentro, esse aqui é mais secável por dentro, tá? Ele é um vestido, ele é um roupão de rica, assim. Uma coisa de rica. De rica, de rica, manga comprida. Lindo de maravilhoso. Rica, de rica, de rica, de rica. 112 de busto, 120 de comprimento. Sim, uma coisa divina, tá? Ele tá por R$ 59,00 e é código 47. R$ 59,00 e código 47. Ele é transpassado, tem fechamento aqui por dentro, por aqui. Ele tá bem chique, gurias. Bem chique mesmo. Lindo, R$59,00, código R$47,00. A próxima lindeza, eu vou ter essa blusinha aqui, ó, toda linda. Um tule de bolinhas, tecido canelado, sem uso, tá? Essa blusa roxinha aqui, ela é um tom mais forte do que eu tô mostrando no vídeo. Ela é sem uso, vai vestir um GG, de 104 a 120 de busto. Eu uso é desse tamanho, gurias, tá? E é super linda. 63 de comprimento, R$39,00, código 48. R$39,00, código 48. Mais uma rosa agora também, rosa Barbie. Linda, linda, linda essa daqui. R$39,00 também, a mesma medida, gurias, tá? Various de um GG. R$39,00, código 49. A próxima lindeza maravilhosa, eu vou ter essa calça neste rosa fúcsia maravilhoso. É uma calça estilo alfaiataria com essa imitação de um cinto, tá? A parte de trás é elástico. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Ela vai vestir N na etiqueta, tá? Ela é linda, gurias. Maravilhosa. Forrada essa calça. Ela é sem uso, tá? Ela veste de 68 a 88 de cintura, 112 de quadril, 100 de comprimento. Sem uso, tá por R$89,00 e é código 50. R$89,00, código 50. Tem bolsinho aqui. Eu já fiz uma lá, em gurias, e mostrei as que me serviam, né? Neste tamanho que a gente tem aqui disponível. Vocês viram quanto ela é maravilhosa. E eu vou ter mais uma opção dela, tá? Agora, no verde rica. No verde rica, deixa eu ver aqui pra ver o tamanho. Ai, guris, ó. Ai, gente, vai dar. Vai dar. Olha só. Pra usar com essa daqui, gurias. Olha só. Olha que tudão. Olha que tudão. Os tons de verde maravilhoso. Verde rica, gurias. Linda, linda, linda. E essa, além de dar com o verde, também dá com este rosa. Ela é maravilhosa. Ela é sem uso também, tá? Essa daqui é um G. A cintura vai de 72 a 92 de cintura. Até mais, tá? 110 de quadril, 104 de comprimento. 89 reais, código 51. 89, código 51. Bolsinho na frente, forrada. Essa calça é maravilhosa. Sim, uma festa. Linda, sem uso. Eu vou ter agora este macacão. Ele é um linho, tá? Um macacão de linho. Pantacur, gurias, tá? Ele é um pantacur. Super bonito. Tem este cintinho aqui, tá? É uma cor tão de cru, eu acho, né? Bem lindo. Bem lindo. Sem uso essa peça também. Ele veste de 90 a 100 de busto, mais ou menos, tá? Ele vai vestir um M, gurias. Sou vesulha. Sou vesulha pra cá. É, ele vai vestir um MG, eu acho. Um MG. Né? Um MG. 115 de comprimento. A cintura dele vai de 80 a 90. O quadril de 100 a 120. Ele é sem uso, tá por 89 reais. E é código 52. 89 reais, código 52. E foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Lembrando que pra pedidos neste número do WhatsApp, não sei se vocês ouviram a tormenta, né? Por que que tá rolando água, gurias? Gurias amadas, tá? Pedidos neste número do WhatsApp. Amanhã, não esqueçam, 13h30. Tem vídeo especial extra com a Júlia. Aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por tudo, gurias. Um beijo. E outra coisa. Sábado, domingo, né? Vou fazer sorteio com a Rebequinha de novo. Pra as garimpeiras que já estão alcançando os 200 reais em compras. Já vão começar a participar de sorteio. Tá bom? Já temos algumas. E essa semana já entra mais algumas. Que já vão estar concorrendo a brindes. Beijos. Amo vocês. E até amanhã, gurias.